Oi pessoal, eu sou Marjela e esse aqui é mais um vídeo do canal, gente, se vocês forem parar que eu arrumei meu closet, né, porque meu closet tava uma bagunça, gente, fiz uma maior mação aqui em casa, tô fazendo ainda nesse momento aqui, daqui a pouco, eu tenho que organizar roupa suja e roupa que eu vou dar, porque tem um monte de roupa que eu tenho que dar, gente, porque meu estilo mudou, assim, eu tinha um estilo, agora eu tô com outro estilo. Aí o que que acontece? Aí eu vou ter que dar várias roupas, porque senão vai ficar ocupando espaço nos armários, entendeu? Enfim, gente, bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou tá experimentando esse macacão aqui, gente, né, eu fiz um vídeo, é, eu fiz um vídeo mostrando e agora eu vou experimentar como eu prometi pra vocês no outro vídeo. Olha, gente, ele é assim, ele tem umas cores, assim, porque, tipo, eu não sei se é porque eu sou muito baixa ou porque eu não tenho muito isso aqui, né, e ele, eu vou, vocês vão ver, gente, se liga só, vocês vão ver. Então, ó, ele é abertão aqui atrás, então vocês fiquem ligadinhos aí que eu já volto, gente, eu já volto, eu não vou editar esse vídeo, gente, ai meu Deus, eu vou ter que fazer muito, tô preocupada, gente. Eu vou pra lá, gente, eu vou pra lá, porque senão o espelho aqui, né, vai acabar, né, o espelho aqui vai acabar, bom, gente, já volto, peraí, gente. Vou experimentar. Gente, já volto, já volto. Oh, my God. Gente, tô rindo. Bom, ai, gente, deixa eu ver aqui, uma coisa. Peraí. Não. Gente, peraí que eu vou ter que... Peraí, gente. Vou ter que consertar um negócio, peraí. Bom, gente, consertei. Tinha uma coisa aqui errada nesse... Nessa roupa. E eu consegui consertar. Bom, gente, é isso. Deixa eu botar mais aqui embaixo pra vocês verem melhor. Bom, gente, essa é a roupa, né? Deixa eu consertar aqui. E a roupa que eu vou malhar pra vocês. Gente, meu sovaco ficou preto. Ai, que vergonha. Eu vou editar esse vídeo, vocês vão ver, gente. Normal, acontece. Ó. Aqui, olha só, gente. Perceba, olha isso aqui que eu tô falando pra vocês. Ó, isso aqui ficou largo, não sei o que eu faço. Sabe o que eu levo pra costura aí? Será que ela dá jeito? Né? Porque ficou meio assim. Né? E eu nem experimentei no dia que eu comprei uma caspa. É caspa, gente. Eu tô cheio de caspa. Isso aqui desde que eu tinha 17 anos. Cheia de caspa na cabeça, gente. Sei mais. Enfim. Bom, gente. É isso. Essa aqui é a roupa que eu... Mostrando pra vocês, ó. O que vocês acharam? Se vocês gostaram, deixa o like, né? E é isso, gente. Não tem muito o que dizer, né? Essa roupa que eu escolhi. Tem outras também. Posso estar experimentando. Né? Pera aí, gente. Rapidinho que eu vou botar a blusa. Pra eu não terminar de falar aqui pra vocês. Gente, já tá logo. Bom, gente. Botei aqui a blusa. Né? E é isso, gente. Deixa eu usar aqui. Se você gostou dessa roupa. Eu gostei muito. Só que tem esse detalhe que eu falei pra vocês aqui. Ficou um pouco largo. Acho que eu vou ter que levar pra costura. Tem uma costureira aqui perto de casa. Não perto. Muito perto. É um pouco longe, assim. Mais pro centro, sabe? Eu vou levar ela lá e eu vou falar pra ela. Vou experimentar. Vou falar. Moça, isso aqui... Como é que ela conserte, né, gente? Porque é uma roupa muito bonita, assim. Gostei muito. Agora, manda eu usar isso na academia, cara. Meu Deus, gente. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam ver. Se vocês vão ver esse vídeo. Pode ter certeza. Mesmo que o YouTube não aprove nos meus outros canais maiores, eu vou postar nos canais pequenos. Estou sempre divulgando aí pra vocês, gente. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.